Fala galera do GameDroid BR, beleza? Meu nome é Adriano e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E bom, estamos aqui mais uma vez com o Mercado da Bola Trazendo notícias aí pra deixar vocês atualizados e informados aí Com tudo que rola no Mercado da Bola Então é isso, sem muita enrolação, mano, já deixa o seu like Vamos bater recorde de like nesse vídeo Se você não for inscrito, se inscreva no canal ativando o sininho Para não perder a notificação dos vídeos que eu lançar, beleza? Então sem muita enrolação, mano, solta a vinheta aí e bora pras notícias Palmeiras e São Paulo negociam troca de atacantes por uma temporada O São Paulo entrou na disputa pelo atacante Roger Guedes do Palmeiras E estaria disposto a envolver o jogador Wellington Nen em uma possível troca com o Verdão A diretoria do São Paulo não quis comentar sobre o assunto Mas conselheiros do clube confirmaram o pedido do treinador Rogério Senne em contratar Roger Guedes O empresário do jogador negou qualquer tipo de negociação com o Tricolor A ideia da diretoria é colocar o Wellington Nen na negociação O jogador ainda não conseguiu convencer com a camisa do clube E o São Paulo pode utilizar o jogador como moeda de troca O experiente goleiro Júlio César do Benfica está na mira do futebol brasileiro Segundo informações, Júlio César interessa ao São Paulo que está em busca de um novo reforço para a posição O empresário de Júlio César confirmou o interesse do clube paulista Porém acredita na permanência do jogador no futebol português O treinador de São Paulo, Rogério Senne, pediu a contratação de um novo camisão Depois do fraco desempenho de Denis e Sidão no gol do Tricolor paulista O Meia Hernanes do Reibei Fortuny da China É o grande sonho da diretoria do São Paulo para disputar a competição nacional Segundo informações, o São Paulo deve apresentar uma proposta de aproximadamente 20 milhões de reais Para tentar tirar o profeta do futebol chinês O empresário de Hernanes confirmou que o jogador desperta interesse do São Paulo E que dificilmente vai sair do futebol asiático antes do final do ano Caso a negociação não evolua, Hernanes é o primeiro alvo do São Paulo para 2018 Então é isso, mano, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like Chegando a 100 likes, a gente vai trazer mais vídeos aí sobre o mercado da bola, beleza? Se você não for inscrito, mano, se inscreva no canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo E compartilhe com seus amigos para estar apoiando aí no crescimento do canal, beleza? Compartilhando o vídeo aí vocês ajudam bastante no crescimento Então dá essa força aí para o canal, mano Dá essa força aí para mim E compartilhe o vídeo aí com seus amigos Seja no WhatsApp, seja no Facebook, etc Então é isso, valeu aí por achar até o final Obrigado e... Fogo no bruxo, escuta a luz E larga os controles remoto O Brasil não treme, chefe O Brasil não treme, chefe